As obras de reforma e revitalização dos parques Zobotânico e da Caieira devem começar na próxima semana, se o tempo estiver bom. O prefeito Udo Deller assinou na manhã desta sexta-feira as duas ordens de serviço que autorizam o início dos trabalhos. O investimento total das obras é de R$ 2.750.000 e os recursos são do Fundo Financeiro de Desenvolvimento da Bacia do Prata, o Fomplata.